FIFO e Sara Ferreira, banco de suplentes com guarda-redes suplente, neste caso Maria Inês, jogadora formada no Futsalpa no Benfica, já 1-0, 56 segundos do jogo, 56 segundos do jogo o Benfica faz 1-0 no marcador, golo apontado por Janice Silva, ali uma recepção e um remate em rotação na área dos 6 metros, jogou-lo apontado com o pé esquerdo e o Benfica a entrar demolidor, como é de resto habitual no campeonato, aqui está a repetição, assistência de Inês Fernandes e depois Janice Silva na área perante a marcação de Sofia Jesus, também ela o meio jogador junta no ano em que o Benfica se sagrou campeão europeu, época 2009-2010, era então o Benfica treinado por André Lima, Sónia Teixeira fazia parte dessa equipa técnica, 2-0 para o Benfica, 1 minuto e 24 segundos cumpridos nesta primeira parte, o primeiro golo de Inês Fernandes no jogo, há pouco a assistir então Inês Fernandes, a assistir Janice Silva e agora a fazer então o segundo golo no desafio, aqui está a repetição também, a jogada de Inês Fernandes, jogada individual, receber a bola no meio do campo adversário, descaída para o flanque direito do ataque, de pé direito, tocou a bola da equipa orientada por Sónia Teixeira, Catarina Ribeiro, mais conhecida por Kika, de novo o Benfica no ataque, Sara Ferreira, 3-0, 2 minutos, 5 segundos cumpridos nesta primeira parte e é de facto impressionante, este vendaval, esta avalanche ofensiva da equipa do Benfica aqui na luz, no pavilhão número 2, em 2 minutos e 5 segundos, nesta primeira parte, 3 golos para a equipa do Benfica, primeiro a Janice Silva, aos 56 segundos, depois Inês Fernandes, minuto e 24, e agora a de Júnior. Reposição para Cristiana Costa, bola para Nina, remate para o golo do Eslombe, Nina a reduzir a desvantagem no marcador, um remate rasteiro, Ana Catarina Pereira ainda tocou na bola, 9 minutos, 20 segundos cumpridos na primeira parte, golo para Cláudia Pereira, mais conhecida por Nina, aqui marcar ao Benfica neste seu regresso, preparada para voltar ao jogo do lado do Benfica, atenção a Janice pode ser o golo, marca, bisa na partida da Janice Silva, grande golo de Janice Silva, remate primeira, indefensável para a guarda-rede, Jessica Martins, 11 minutos, 20 segundos, nesta primeira parte, 8.40 para o intervalo, aqui está a repetição, visão de jogo, inteligência de Ana Catarina Pereira, e depois Janice, com muita classe, com muita categoria, recebe roda, faz o passo para Kika, marcada por Maria Pereira, ali um toque subtil, tentou a tabela com Inês Matos, bola recuperada pela Benfica, contra o ataque Maria Pereira, pode ser o golo, remate de Maria Pereira, 5-1 para a equipa do Benfica, primeiro golo de Maria Pereira no jogo, 5-1 para o Benfica, 16 minutos e 53 segundos cumpridos, nesta primeira parte, aqui está a repetição, Maria Pereira recuperou a bola, e no seu meio campo, depois mudou de velocidade, meteu a quinta, sempre com a bola controlada no pé direito, e perante a guarda-redes, Jessica Martins, impede a saída para o contra-ataque, por parte de Carolina Liliu, pressão de Inês Matos, junto de Raquel Santos, bem jogado, bola para Leninha, boa finta, grande passo Sara Ferreira, pode ser o golo, espetacular lance, merecia gol Sara Ferreira, e marca mesmo, a bola entra na baliza do Benfica, 17 minutos, 34 segundos cumpridos, nesta primeira parte, grande golo do Benfica, contra-ataque perfeito, Raquel Santos, Leninha e Sara Ferreira, aqui está a repetição, grande finta de Leninha, passo magistral a rasgar por completo, o setor defensivo dos lombos, e depois Sara Ferreira pé direito peste também, à equipa técnica que dispõe, uma equipa com muita qualidade, que está a fazer um grande campeonato, mas o Benfica está fortíssimo, Sara Ferreira, 18 minutos, 7 segundos, nesta primeira parte, é trick para Sara Ferreira, 7 a 1 para a equipa do Benfica, semblante sério para Jessica Martins, uma excelente guarda-redes, mas, este Benfica está de facto debolidor, é difícil de parar no futebol, corte de Carolina Liliu, Janice, no atraso para Ana Catarina Pereira, Maria Pereira, para Janice, Maria Pereira, Janice pode ser o golo, a marca Janice Silva, 8 a 1 para o Benfica, 7 minutos, 42 segundos, nesta segunda parte, o Benfica, cimenta a vantagem no jogo, depois do é trick de Sara Ferreira, é trick também para Janice Silva, e a repetição, remate, já no interior da área dos 6 metros, na cara de Jessica Martins, a meia altura, sem hipóteses, para o Centro Cultural e Recreativo, a Quinta dos Lombos, Janice, bem jogado para Raquel Santos, 9 a 1 para a equipa do Benfica, Raquel Santos, estreia-se a marcar na partida, neste segundo tempo, em pouco mais de 10 segundos, o Benfica a marcar 2 golos de rejada, de forma consecutiva, que a repetição do último, se há pouco marcou, desta vez, de forma, nesta altura, as duas irmãs estão em campo, como adversários, Raquel Santos, a sair em velocidade, cruzamento para o gol de Maria Pereira, grande jogada do Benfica, magnífica arrancada em velocidade, de Raquel Santos, meteu ali a 6ª velocidade, velocíssima, aqui está a repetição, recebeu a bola e não sumiu o campo, estão em querer, depois, embalou em velocidade, recuperação de bola, concentração, cabeça levantada, e depois a Liga do Pormenor, olhou, Sara Ferreira, levantar a bola, ia conseguir, colocar a bola em leninha, sem olhar, de costas, para a companheira da equipa, fabuloso, bem jogado, pode ser o gol, Joana Silva, Joana Silva, marca, no encontro, a 7 minutos e 15 segundos, do final da partida, estreia-se a marcar, Joana Silva, neste desafio, muito abraçada, por Leninha, também por Sara Ferreira, por Marinês, e por FIFO, aqui está, a repetição, e ela, Sara Ferreira, é também a jogadora, das jogadas bonitas, ela não marca só, golos bonitos, encanta-nos, com a sua técnica, e a 14 jornadas, Beatriz Xanher, remate para o golo, Beatriz Xanher, minuto 16, nesta segunda parte, grande golo, de Beatriz Xanher, aqui na luz, do pavio número 2, já com a guarda-redes, Mafalda Batista, na baliza, espelha, não me é percebida, qual o momento, em que Mafalda,